Esse é o Tipo Assim do YouTube Quando você não tá aqui por perto Cada segundo é uma eternidade Seja do tamanho dos seus sonhos Ele não merece suas palavras O que pra eles é errado Pra nós é contudo de fada Não espere o melhor do mundo Não fique desapontado O amor é o quebrar a cabeça Você é todos os pedaços Minha vida seria um erro Se eu não tivesse te encontrado Não tem como escolher Só tem como sentir Elas julgam você Mas queriam tá aqui Esse mundo é assim São pessoas jovens Somos baby wish E ativa o modo foda-se Pode tirar esse dinheiro Foda-se o que? Não tem como sentir Sobre nós Não tem como sentir Só tem como sentir Hoje eu venho Baby wish E ativa o modo foda-se Pode tirar esse dinheiro Foda-se o que ele diz Sobre nós Não tem como sentir Só tem como sentir Eu venho Eu venho Eu venho E ativa o modo foda-se Carvalho Padre Acendo Mais Um Minha miss Minha miss Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir Tô fazendo uma macete com o CJ Pra eu esquecer da falta, eu não lembrei Prendo, se tu voltar vai ser tchim-tchim Vê se tu me atende aí que eu liguei Foi mais gata do que a, hello que chai Mais rata que a toda menéi Ela vai ser mais bonito que o remake Vou te ouvir o dia todo, sou DJ Cancelei pro party, te levei pra Paris Sabe que a gente no quarteira tô rebolando Parecendo um baile Baby vem pra cá, deixa eu te amar Saudade machuca meu peito, eu preciso de um beijo Tô pra me curar Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana Ela me liga pra dizer que tá com saudade Vem que nós mata Pior de tudo é que ela é mimada Me arranha, mó gata Ela pergunta que que eu tô fazendo Linda, dá um tempo que eu não sou perfeito Eu me pergunto como é que esse tempo todo Não encontrei nela nenhum defeito Acorda sem maquiagem Parece miragem deitada na cama Ela é mó viagem Pra encontrar demora uma semana Meu mano falando que ela me ama Nós pode alugar uma casa no sana Quer viajar pra Bahama ou então pra Copacabana Campa nós compra cabana Olha na minha cara pra tu ver Nosso futuro anda de maldade Nosso futuro anda de maldade pra tu ver Que eu tô seguro Quem juramente no caso eu não juro Prometo que daqui pra frente eu tô junto contigo Que disse que era nóis no pouco ou no muito Hoje nóis é escuro Faz quase uma semana Sem você do lado Lembrar do teu abraço Faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe A falta de te ver sorrir Era só cachorrada Grande pilhada E eu te olhando com cara de babaca Aquela vida não vale de nada E eu tão novo sabia de nada Para de graça Não me agarra Pouco papo pra uma louca surtada Pede minha safada Fico tranquilo, tu faz essa história Faz uma semana Que eu não te vejo Talvez tu não entenda A solidão de um jovem negro Se estiver disposta Me reencontrar Eu saio do crime Prometo que vou mudar Olha pro meu pulso brilhando Veja dinheiro empilhando Você sabe que eu não sou santo Vê se eu tenho cara de banco Senta em mim Contadinho Diz que não vai beber lim Que só bebe whisky Junto com o seu neguim Joga nota, jóia, mina Tu é linda Eu tô sempre te ligando Tu atende no Se decide se me deixa Ou vai me prender aqui Preparada Tá contigo Ou pra ver você partir Mais uma semana Sem você doado No brado Teu abraço Apeito ou apertar Será que ainda me ama? Mas se vença em mim Falta de amor Falta de direção Esse é o Tipo Assim do Youtube Menina Menina me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra nossa direção Se eu soubesse que era assim Eu nem vim Tô bebendo champanhe Catando latinha Mas tive que perder Pra aprender Dar valor pra você Entender seu amor Mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Erros lógicos Óbvio Cada letra em rap É um código Sórdido Psicografado Só um sólido Súbito Nunca fui de fase Som pra público Verso meu universo Peço que entenda meu mundo Mina A gente briga por bobeira demais A gente pira o tempo Filha por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der vai em paz Meto perto Vive quero viver Ensinar é aprender Menino eu sigo com você Mas tente entender Eu tentei A vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo Enquanto eu chorava outra vez É Eu vou ficar mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem um don Juan Sou tudo errado mas tô certo que você me quer Eu vou ficar mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Sei que não sou nem um don Juan Sou tudo errado mas tô certo que você me quer Ei amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar Negar Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa então faço a mala Na valia mais positiva no pique mandala Esse papo de que? Se tu não existisse eu te inventaria É tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo se não vai se arrepender Só vem comigo se não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sentir Ser seu e só Sem ter que justificar O tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o tipo assim do Youtube Deu minha noite, já me recordo Fico pensando em você pelada Nós transando na onda do bordo Eu e você sem liga pra nada Baby, é foda A nossa foda A gente se ama e nem fala nada Depois desse trago, baby Eu te trago pra mim nessa madrugada Yeah Baby Quero ver a sua calcinha da fé Yeah O seu corpo que me deixa quente Uh, uh Desse jeito que tu faz me prende Yeah É o fetiche que eu tenho na minha mente Yeah Quero ver a sua calcinha da fé Yeah O seu corpo que me deixa quente Uh, uh Desse jeito que tu faz me prende Yeah É o fetiche que eu tenho na minha mente Eu te busco, my baby Do ar da madruga, baby Tu já fica preparada Que eu vou passar na sua casa Olhei várias vezes Sua roupa chique E o cheiro do seu perfume Não saiu da minha camisa Marca de batom no copo Bebe mais um pó Mais um pó Não para de rebolar Que eu que te deixo forte Tava com saudade de ver você rebolar Sentar, chocar, baby Não para, não, não para Sua shota rosa pink Eu preparo mais um drink Rezão que não tem limite Loira tu me pôs em risco Transa-me no lugar errado Certo era minha cama Era pra gente deixar para esse final de semana Yeah Na minha casa tem um rock que te deixa crazy Vamos relaxar na grana e transar várias vezes Yeah Deixei a vermelha do seu olho, baby Eu te quero todo dia, eu tô viciado Baby Quero ver a sua consciência da fake O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me prende É o fetiche que eu tenho na minha mente Quero ver a sua consciência da fake O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me prende É o fetiche que eu tenho na minha mente Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gosta de fuga na onda Suadas em cima da onça Matamos pra ter nossa grana Se der medo é fugir pra Alabama Antes disso para na tua cama Com o presente que tu vai amar Eu sei que eu não saí da tua mente Tá sonhando acordado com a gente Quero ver a sua consciência da fake O seu corpo que me deixa gay Desse jeito que tu vai me prende É o fetiche que eu tenho na minha mente Quero ver a sua consciência da fake O seu corpo que me deixa gay Desse jeito que tu vai me prende É o fetiche que eu tenho na minha mente Mas se quiser me olhar Com um quadro sem explicação Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tô louca, minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina, minha sacina Me beija na boca Minha mulher e menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é só pra menina Mas se quiser ficar Eu desfaço e agarro sua mão Vilão particular Sou um blefe de um filme de ação Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo em mente Conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomade Desculpe-se meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Hoje é por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília Leola gostosa Posso te ligar, meu bem? Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Depois de você, os outros são outros Tá fudido, vamos fazer amor Cantar um santanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser aneco e você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jatuna Na capital de São Sebastião Eu tô de um jatuna N Orochi Que quezer Pode ir tirando esse receio do olhar gato Livre gueto pedindo pra eu te dar mais tábio Mudendo os lábiosроб broadenando o cara de safado Tipo de livro, que eu não jogo pela capa Rebola bem, foi de bem, tipo a mágica Sente também, que além de prazer, não há mais nada Sem roupa e ver, me mostra sua melhor paz O corpo num dessa gostosa, isso que é O que eu posso fazer, se meu pensamento é vulgar Eu não consigo fingir, tava esperando chegar Meu bem, não preciso desistir, deixo o sentimento falar Cê sabe qual magia, pra te ver sorrir Meu bem, eu vou te servir o licor de coco Que lembra você, meu bem Pra que a doce me deixa louco Pervertida, assim que é divertido Pisca de olhos e só eu que ainda tô vestido Decidida, odeio cês iludiram Que de tanto mentir, já creio que são tudo que tem dito o flu Senta, liga, acerta e é mais fácil de rasgar Na sua bunda uma felina, ela rebola e me arranha E nem liga quando eu pego o celular pra te filmar Porque cê sabe que nas músicas seu nome nunca basta Pode ir tirando esse receio do olhar, gato E vem de quatro pedindo pra eu te dar mais, tá? Mordendo os lábios, me olhando cara de safa Tipo de livro, que eu não julgo pela capa Rebola bem, foge bem Tipo a máscara tá Sente também, além de prazer, mas né Sem roupa vem, me mostra a sua melhor parte O corpo no dança gostosa, isso que é arte Jovem louco perdido, o mundo tem algo pra mim também E vem me perguntando de onde nossa loucura provém Afoguei no seu mar, você me acordou com um beijo tão doce Tô te querendo, amor, nem de ontem Se você me quer também, não é de hoje, eu sei Milhares formas de satisfazer Lá dos atalhos até o ponto G O que tu sente, mas não quer dizer O seu melhor você esconde Sentando firme, rebolando bem Acende o verde, tira a roupa e velho Se eu te filmasse, tu ganhava o Grammy Onde inteiro e uma noite Eu te deixo nas nuvens O corpo no vento Nessa onda mais alta, não me leva pro céu Que eu quero ficar no hotel junto com essa diabo Não me lembro de muito, só do gemido e do barulho do estelo E ela deve lembrar, mas que marcas Falou mais de palavras Pode tirar desse receio do olhar, galho E vem de quatro pedindo pra eu te dar mais, tá? Mordendo os lábios, me olhando o cara de safado Tipo de livro, que eu não jogo pela capa Rebola bem, fode bem, tipo a mágica Sente também, que além de prazer Pra mais nada, cê no pavio é me mostrar sua melhor parte O corpo no dessa gostosa Isso que é arte Uh, 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 isso que é arte Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o tipo assim do Youtube Ela veio assim Disposta a aceitar minha proposta Sem pensar no fim De ser pra mim A vida sem respostas E você pra mim faz isso rir Uh, uh, tô aqui linda Que eu sou sempre bem-vinda Uh, uh, vê se me liga Relação de bandido e bandido Uh, uh, tô aqui linda Que eu sou sempre bem-vinda Uh, uh, vê se me liga Relação de bandido e bandido O jeito que tu faz é o que mais me excita O jeito que tu senta a nossa mamacita Seremos os bandidos na vida mais rica Você se lembra como seu pequeno e o weekend Dela puta madre, que mulher bonita Daquela que você quer levar pro resto da vida Morar junto na vila Com os pivete curtindo o martinho da vila Essa mina me acalma mais que camomila Mais da nada do que a Ludmilla Afrodite com tequila Que ela é entrar na fila Versão acordada da bela Adormecida Espero te encontrar Além daqui em outras vidas Sou pobre mas sem fazer freestyle Tu para tudo quando eu passo e sabe Bang Nesse ritmo eu não quero nem saber Qual é teu signo O mínimo que eu quero é saber Como eu te levo pro meu baile Uh, uh, fala Que seja eterno ou tu duro Eu tô duro igual concreta Ela quer eu duro igual concreta Que jure amor eterno Eu fujo de afeto Mas confesso que tudo que tu faz Me balança Devia ser crime Não aceita fiança Me olhar enquanto tu dança Ainda mais se torta funk Eu peço calma Toca funk Eu penso em transa Lei da atração do universo Pouco tempo de conversa Pouca roupa Agora que eu tô vendo que tu é louca Falou pra mim que gosta de sexo bruto Se eu quebrar essa mina Onde eu compro outra? Oh, ah, eu pego o seu vejo Ela rebola Desejo o seu beijo Me tira o ar Ah, ah, ah Deixa eu viajar no céu da sua foca Eu sou saudade De quando eu era só eu e você Na verdade Só com a rola que consigo sentir prazer Foi maldade Foi só colar na minha cidade Sem um príncipe de sinceridade E me procurar Querendo me amar Degustar de lá prazer Não sei mais o que fazer Então deixa acontecer E para com essa sacanagem Não sei mais o que fazer Então deixa acontecer E para com essa sacanagem Pode perder mais tempo com o passado O mundo grande e perigoso lá fora Faz pensar que eu tô sempre errado Mande um sinal Pro tempo acelerar E depois parar pra sempre O corpo cagando fogo de tanto delírio Milionário tem vibe me sentindo rico Sei que você dança quando sente o ritmo E me deixa deixando ela mais louca Nunca mais, nunca mais Corra pra tão longe assim de mim Esquece de tudo lá fora Ainda não se foi a hora Vai se me deixar embora Não vai ter como voltar atrás Ela veio assim Disposta a aceitar minha proposta Sem pensar no fim Disse pra mim A vida sem respostas E você pra mim faz isso orir Oh, oh, tô aqui linda Que eu vou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandida Oh, oh, tô aqui linda Que eu vou sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandida Te vi de tão longe Começamos pelos olhares Né? Já botamos esperança em quem Não vale o céu Nos vimos perdidos Procurando amor em bares É Encontramos superfície Desapego por milhares Desisti De encontrar minha metade Preferi desencontrar decepção Referi a encontrar felicidade Pois já criei expectativas em vão Sei que não devo pensar assim Mas se tudo acontece é por acaso Então Se o caso não acontece Mas o prevalece Tudo vira nada E eu fico no raso Sem saber por quê Ela me dá trela Indo embora A ligação dela Melhor ignorar Senão vou esticar pra me ver Deixou minha mente numa cela Passando replays Igual que tem Linda me diz Por que que quando você age Pode me deixar triste ou feliz Bem-vindo E às vezes não Na madruga eu me relembro Mande um sinal Pro tempo acelerar E depois parar pra ser E depois parar pra ser Esse é o tipo assim do YouTube Metido que sei Jovem bem Baby essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto dinheiro Para de gracinha Para desse bumbum Quisar dessa play é o que você gemer Baby essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto dinheiro Para de gracinha Para desse bumbum Quisar dessa play é o que você gemer Alô, baby, telefone Deixa, moto, avião Pra tu eu perco a noção Nós dois no quarto é febreção Nesse molho eu boto a mão Cê me olha como tesão Vinho, uixi, skank, balão Brilha mais que o próprio cordão Se você sentar, juro, não vai se arrepender Se você se apaixonar eu faço o mesmo por você Vem você pra cá ou deixa eu vou até você Pega o meu celular, quero contato com você Alô, baby, telefone Fome, deixe, moto, avião Pra tu eu perco a noção Nós dois no quarto é febreção Baby eu tô ligado Cê é complicado A resposta que segura Que a tu tá do meu lado Deixa chateado Às vezes tonteado Quero amar Tempo contigo O mar tenho desenrolado Filho, cuido de muita coisa Inclusive da minha firma Também das tuas roupas E tuas unhas de fibra Pode manter tua marca Quero ver minha mulher linda Bem, bem mais que linda Tão nada Pega do meu negócio Que panorama lhe a palavra Mas já falando muito Como não é uma namorada Contrasto do juro Com a tua pele dourada Malu, baby, telefone Deixa a mão do avião Pra tu eu perco A noção Nós dois no quarto é febreção Baby essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo Enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha Rebolecer um rum Quisa de asambleia O que você geme é Baby essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo Enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha Para esse bumbum Quisa de asambleia O que você geme é Se anjos cantam Eu sei Eu não sou tão bom assim Mas tudo bem Eu também não esperava isso de mim Nem de ninguém Eu sei Eu não sou tão bom assim Mas tudo bem Eu também não esperava isso de mim E nem de ninguém Nega nessa cama eu perco pouca noção Nessa cama, nego, eu só te quero bem Véi, nessa posição contigo eu vou além É que o tempo sempre voa quando eu tô no bem Bom, ar condicionado, tamo usando edredom E quando eu tô contigo eu vou até o fim Vamo ver aquele filme Trouxe aquele verdinho Mas nem tudo são flores Não é bem assim Não, olha nós de novo aqui Fugindo dos fãs Amor Eu sou band Tenho pé no chão Não acredito no hype Tô tipo Mano Brown No bug, naipe romântico Distante Numa margem avante Hum, eu te amo É nós no futuro Rindo do passado Até morrer dormindo Tenho o que precisamos Anjos cantam Eu sei Eu não sou tão bom assim Tudo bem Também não Esperava isso de mim E nem de ninguém Que me quer do jeito que eu puder E eu quero ela de preferência Sem roupa Laranja é bom, sem casco O que tá dentro importa Se eu tô dentro o que importa Deixou provar o doce da sua boca Me entreguei Tu nem me disse merci Representei Pô, eu juro que eu mereci Fiel a mim Leal a quem amo Me abandonou Porque apaixonei Com todas que eu conheci Mas amor Só por você, nega Sua assunto é fogo A gente não nega Quero te ouvir Gritando Me pega Eu pego De jeito Cê passa a marcha Nossa Nossa acelera Sou famoso E elas me gritam Quando eu passo Cê só grita Se eu tô por cima Me diz que eu sou seu herói E sua bunda Me dá mais onda Que heroína E olha nós Fudendo o mundo Pique Vai geme Que eu gosto assim Faz tudo bem É hoje só Sei que tu não é de mim E nem de ninguém Obrigado por estar aqui Não abandonar o marco Vive é isso E faz feliz Sempre bom no nosso quarto Se anjos cantam Eu sei Que eu não sou tão bom assim Mas tudo bem Também não Esperava isso de mim Não, não, não Touch me like the water fly in your head Touch me like a nail May they touch me far Seal my body in the arms of perfection Let's do your imagination Say my name If you wanna play I don't need permission Make me your decision Say my name If you wanna play I don't need permission Make me your decision Say my name, say my name No controle você sabe quem De moto na Brasil fazendo game Fazendo merda aqui ouvindo Kenny O máximo de cigarro Vou pra Júpiter da Erin O Rio de Janeiro não é Miami A vida não tá fácil, não é Rayane? Gemendo esse barulho de sirene Me sinto como um pássaro Não esquenta a cabeça Assim eu palito de fósforo Seu raciocínio é mágico Seu rapper não é lógico Preciso de um leme De algum antibiótico Me sinto como um ácaro Passeio no tapete Do alati por todos os sábados Sério, pô Ontem foi o meu aniversário Apertei algum doce e me enganei Seu jogo difícil Quatro aces e um orgulho bobo Pra nós dois Eu te enganei Meu jogo difícil Quatro estações e um bom motivo Pra nós dois Não me leva mal Não me leva mal, mas eu não minto Sempre tô glafando por nós dois Se eu vacilei foi por instinto Deixa o fim do mundo pra depois Não te quero tanto, mas te sinto Não me confundar tanto assim Me desculpe, mas não jogo limpo Não arranque palavras Talidão de Hamlet Ainda tenho uma carta na manga tipo o Gambit Viemos lá de Bango City Sem papo de Rambo e Django Eu posso te mostrar como eu te amo Se tudo der certo ainda te lambo Posso te ensinar a dança mambo Acendemos o mango, hey Qual foi a última vez que tu fez uma coisa pela tua primeira vez Tipo nudes, ficções, falso amor, facções Afters, ratões Toda noite meu amor, eu peço que você me mude Infrações, amor, inoções Actors, ações Toda noite meu amor, eu peço que você me mande Nudes, ficções, falso amor, infrações Afters, toda noite meu amor, eu peço que você me mude Toda noite meu amor, eu peço que você me mude Toda noite meu amor, eu peço que você me mude Touch me like the words fly in your head Touch me like a melody, touch me fly Feel my body in the mouth, off the fashion Let's do your imagination Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o Tipo Assim do YouTube Pincel reino Ai, ela roubava chocolate, decorava livros Vinho bem gelado, agrado o paladar Te vi, não falei, mas eu sou todo tímido Melhor opção era te vigiar Se tu me vê depois dos goles, eu sou desinibido Se tu me olhar, eu vou te paquerar Eu nem te conheço, mas sei que preciso Ter você pra mim, se aceita dançar Atrás da coutinho meu bem, tu tem o que as outras não tem Me adiça como ninguém Ê neném, esse fogo aí que cê tem Capaz de torrar de sangue Ai, só de olhar no seu olhar, sei que tu tá comigo Ai, nós numa mansão, é no jeito que dá Eu contando a grana, tu contando os quilos Quem for de invejar, sempre vai invejar Ai, toda boa, tira a roupa Diz que é minha, minha garota Vou comprar todo mundo Com uma vista pra sua bunda Ela roubava chocolate, decorava livros Vinho bem gelado, agrado o paladar Te vi, não falei, mas eu sou todo tímido Melhor opção era te vigiar Se tu me vê depois dos goles, eu sou desinibido Se tu me olhar, eu vou te paquerar Eu nem te conheço, mas sei que preciso Ter você pra mim, se aceita dançar Eita, louca, quer mais força Já marcada, toda roxa Bata o palmo na sua bunda Sua gostosa, vagabunda Na boate, costurada Como sempre, mas gata Tu já era, minha certeza Antes de nós se encontrar Deixa eu fazer sua vida se tornar fácil Eu não sei bem mais do que eu dobro Do que tu não teve A cura da ferida, a rima da batida Do seu coração melhor que as últimas vezes Você acabou a louca Transando no roca Rodanha me lê pé Deixa as marucas Sim, foi o que vai fazer você feliz Muito mais que qualquer um desses comércitos Meu brilho da lua E tudo esse olhar Os anéis de saturn Qual foi a sua aliança? Sim O mundo foi tão pequeno pra nós Vamos criar nosso grande universo Eu tava chocolate, decorava livros Vinho bem gelado, agrado o paladar Te vi no faro, mas eu sou todo tímido Melhor opção era te vigiar Se tu me vê depois dos goles, eu sou desinibido Se tu me olhar, eu vou te paquerar Eu nem te conheço, mas sei que preciso Ter você pra mim, cê aceita dançar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Vinho bem gelado, agrado o paladar Eu nem te falei, mas eu sou todo tímido Enquanto nós tá fazendo um dinheiro Deixa os colegas já fazendo fofoca Não é exagerar, mas a vontade é apagar a luz É sem disqueiro, é sem disqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo um dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo o tempo inteiro, o tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo Favelada e maluqueiro, maluqueiro Com morena linda, toda de alumbrante Seu sorriso vale bem mais que um diamante Hoje a noite vai ser de verdade Fingi que não, mas ela sabe O melhor caminho pra se aproximar de mim Não há nem começar, me injetamos bem no dia do fim A gente combina igual tabaco, cerveja, enfim A gente combina igual ré de amarelo e gim foi tão bonito ver Você rebola na noite toda sem se arrepender Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer Prazer no olhar de todas as lindas que derrola na minha vida Deixaram essa chama acesa mesmo sem querer Bate morro pelos cria que tão sempre no rolê Fraternidade é palavra-chave, a garrafa não tá vazia Essa pista não tá vazia Fumaça que me alivia de novo, me lembra a sua voz Essência geral, mas a vontade apaga a luz e acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarrando no nosso estilo Favela de maluquiro Favela de maluquiro Nós vivem a vida desse jeito Whisky gelo Red level Bike preto Raiz soleto De São Gonçalo pro mundo inteiro E ela vem pro Rio de Janeiro Pago o que eu fumo Pago o que eu bebo Só mais um preto com dinheiro Fumando todo o seu preconceito Igual que lugar Vou me adaptar Igual camaleão Sem me camuflar Acende isqueiro Enquanto a mulher rebola Meu bonde sempre tá Em busca das notas Minha mãe sempre me fala Filho chega de farra Faz seu carvão na pista Pra ter churrasco em casa E não liga pra mais nada Se eles tão se matando Pra chegar primeiro Eu ando tão preocupado Tipo, mano, cadê o isqueiro então? Não é desagerar, mas a vontade apaga a luz Acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazer fofoca Enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro E ela se amarrar no nosso estilo Favelada e maluqueiro Maluqueiro Favelada e maluqueiro Apaga a luz Apaga a luz Acende isqueiro Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Acende isqueiro Eu vou te levar Eu vou te levar Daqui, meu bem Eu vou te levar Nessa festa Quase meia Quase meia-noite Quase meia-noite pouca Que loucura é essa? Acho que isso é loucura nossa Fé que nós embala Nessa nossa vida Não interessa Rima eu fiz na hora Ontem eu trazei Na pressa Ela é três A noite é peça A vida é bossa nova Embalado na conversa O chamante ama Moço, champs Te adora O som do Ice Team Então vamos decidir Aqui de frito Tudo na hora Fé que nós embala Nessa nossa vida Não interessa A vida é bossa nova Linda Eu vou te levar Daqui, meu bem Moraliza Quantos lados loucos Você tem Eu vou te levar Eu vou te levar Daqui, meu bem Moraliza Quantos lados loucos Você tem Não me solta 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 Linda Eu vou te levar Daqui, meu bem Moraliza Quantos lados loucos Você tem Eu vou te levar Eu vou te levar Daqui, meu bem Moraliza Quantos lados loucos Você tem Quem quiser Por hoje Eu quero crer Senta, fica e não sai Você é a melhor da boate Baby, obra de arte Igual Mona Lisa Ela é tipo obra Ela para peixe Então, senta, fica e não sai Então, perde o tempo Vem se aventurar no RJ Tu sabe, eu sei que todas são apenas fake Ela é de Dior Me desfaço de Dior Senta, fica e não sai Hoje nós só dorme depois das três Perde o tempo aqui Vamos ver se tudo isso é demais Jogo sujo Mas ela sabe de tudo Meu papo é reto Eu não juro Menina, eu te encontrei lá Com a arte escura Ela me deixou de pá dura Então, deixei ela em apuro Menina, eu te encontrei lá Na onda 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 Te encontrei lá Te encontrei De novo por aqui E cada vez Você tá mais linda Me apresentei Você já me conheci Então, eu acho Que já deu bom Acendo a luz Pra eu te analisar Você sabe que Meus braços é seu lugar Com fogo e energia Beat, minha mão nos quadris São fértil e atraente Numa margem diferente Ela joga a sua rabita Faz a pose Em pinas de costas Sacanagem com safadeza Vai dirizar sua gostosa Olha nos meus olhos Deixa eu te dizer Esquece teu passado E vem Olha, você entrega pra mim O que eu te faço Me diz amor Me diz amor O que você quer Me diz amor O que você quer Amor Jogo sujo Mas ela sabe de tudo Meu papo é Eu não juro Menina, eu te encontrei lá Com a arte escura Ela me deixou de pau dura Então deixei ela em apuro Menina, eu te encontrei lá Não, 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 eu te encontrei lá Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o tipo assim do Youtube Esse é o inodos, moleque Te toco na cama e te deixo sem nada, sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Uma maior parada, eu até tremo e gaguejo de lá de medo É um segredo, não vai contar por aí Eu pensando bem, ouve esse som, isso nos serve igual garçom Vim um tinto de vestir, já tão gostosa, meu bombom Bom, 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 tão explosivo Ela me odeia, ela me ama É feminista, reta de piso Tropa, bom, bom, tipo a rir Não acha, acha, conta A cara, sorriso, piada Família, pergunta Se é minha namorada Ela é mó gata, até brava Meu olhar te babava Mal me falava, quase Se tu quiser amor, te dou um pedaço de mim Me chama de mozão e para de chamar de bem Se tu quiser amor, te dou um pedaço de mim Me chama de mozão e para de chamar de bem Se tu quiser amor, te dou um pedaço de mim Chama de safadão e para de chamar de oi-quim Mas se quiser amor, saiba que não é bem assim Essa vida que eu vivo também é ruim pra mim Como se tudo se resolvesse nesse mundo mágico Se eu nascesse nós Queria te encontrar mais rápido E eu ia ser 70 e bem por ela Achei medo e confesso que eu fiz tudo Eu faço o meu Por favor, então só me dê um motivo Que eu possa entender melhor O porquê de tu ter partido Eu não falo grego Já falei sem tu, não vivo Ainda bem que tive sorte Mas o amor não foi sensato Problema se resolve Se nós conversar Então não leva nada Nós para de se falar Porque é distante, não é tão longe Eu sei o tempo cura A gente atura cada coisa E ainda depois leva a culpa Sei que talvez falte coragem De dizer o quanto eu te amo Mas você faz parte dos meus planos E quero que saiba que Se ela quiser amor, eu dou um pedaço de mim Me chama de mozão e para de chamar de oi-quim Mas se quiser amor, saiba que não é bem assim Essa vida que eu vivo também é ruim pra mim Se tu quiser amor, eu te dou um pedaço de mim Me chama de mozão e para de chamar de big Se tu quiser amor, eu te dou um pedaço de mim Me chama de mozão e para de chamar de bem Se tu quiser amor, não tem que aqui eu só for dancinho Eu sou safadão, mas se quiser eu sou santinho Mas se ela quer amor, ela sabe que essa não é pra ti Cheio de saudade, já nem consigo dormir Se tu quiser amor, eu te dou um pedaço da minha pei Pra não te machucar, só tu senta devagarinho Mas se ela quer amor, tem que saber que eu vou fugir No meu coração, não sei se é um bom lugar pra ti Esse é o ilusão A noite é tão bela, chapa de pá Coração acelera, ela senta no par Eu me pego nesse corpo, não sou aguda me deixa sussurro Marulando, bebo gindo azul E ela senta no par, senta no par Ela é tão sexy, joga pro pai Fica chapada, já quero mais Ela gosta de transar na onda Vem o sabo no que eu vou dar o topão Esquece do mundo e fica releve E você fica todo bom Apaga sua luz e acede essa velha Fumaça no quarto com esse balão Ela é tão sexy, joga pro pai Fica chapada, já quero mais Ela gosta de transar na onda Vem o sabo no que eu vou dar o topão Esquece do mundo e fica releve E você fica todo bom Apaga sua luz e acede essa velha Fumaça no quarto com esse balão Chegou sexta-feira, ela já ligou pra mim Disse que é o mundo pretinho, carinhoso e safadinho Disse que eu boto gostoso, tem como esquecer porque é apaixonante Ela acha brilhante, do jeito que eu boto ela geme bastante Já encomendei daquele whisky mais caro Preparei pra gente o melhor e baseado Quero te ver jogando de lá, sentando de quarto Se revela safado, dá pra ver que tu tá viciada na cara Seu sorriso aumenta quando senta na vara Se amarra quando eu falo, grave no ouvido Os cria de favela que eu não quero deixar faro Pela porta, roupa cara, arma que nem me dispara Se sacia, me atare Que eu tenho nessa gostosa, meu Deus, é uma obra rara Carga show, eu disse, tá show Ajoelhada safada, mamou Bebe de o leite e o pipa jogou Ficou maluco, ouviu vários flow Sexta nova, um pulebai, de Lamborghini, vrum-grum Demôniozinho do Bahia, morava nesse bumbum Ela me viu e deu zum-zum Whisky, dozinho, anibala, né, que me dá pepeca Quer sentar pro papai Me falou que o papé é retão Toda mole anda gemendo Chama as intimas, cê-tá-tá Marrenta demais Toda faixa rosa quer me dar xereca De quatro me olhando, fala vai Já me quina Primeira oportunidade que eu tiver Você vai me deixar na sua cama como vítima O foda que essa porra dessa profissão Deixa a nossa mente meio tilt, né? Olha, eu tomo buceta, fumo pro balão Empina essa puta que eu sou do tapão Eu não valho nada, já fiz um bilhão Logo na pista, moleque, brabom Swing do madrão Não viaja nem mim, não A luz tão bela, chapa de pá Coração acelera Ela senta no par Eu me perco nesse corpo novo Quando eu me deixa sussurro Marulando, bebo gindo azul Ela senta no par Ela tão sexy, joga pro pai Fica chapada, já quero mais Ela gosta de transar na onda Pelo sabo no que eu vou dar do tapão Esquece do mundo e fica releve E você fica todo bom Apaga sua luz e acende essa pã Fumaça no quarto com esse balão Ela tão sexy, joga pro pai Fica chapada, já quero mais Ela gosta de transar na onda Pelo sabo no que eu vou dar do tapão Esquece do mundo e fica releve E você fica todo bom Apaga sua luz e acende essa pã Sou essa voz que você tá ouvindo Que toca na rádio e você tá ouvindo Que faz seu corpo todo se sentir mais vivo Eu sou a paz, sou eu que te livro Influência a puxação do seu sangue É melhor se entregar, cê não tem mais chance Quero muito mais do que te dar um lance Vou te exorcizar, cê vai entrar em transe Cê tá sentindo? Vou te levar pra um lugar e não separei o vinho Pode me permitir, meu amor, que eu tô indo Daqui eu já consigo ver você sorrir E sou só um jogador, perigoso, eloquente Que pensa lá na frente, vou roubar essa carne Sua mente, o seu amor, sua alma e seu inconsciente Achei que cê fosse mais uma, mas cê não é mais uma não Hoje ela é minha menina Minha mulher liberta Hoje ela é minha menina Minha mulher liberta Cê tá sentindo? Vou te levar pra um lugar lindo, separei um fino Pode me permitir, meu amor, que eu tô indo Daqui eu já consigo ver você sorrir Cê vale muito mais do que cédula Minha perula Desligo o celular, cê vale muito mais que cédula A gente se encaixou feito peça Gostei de você, a beça Beleza singular, riqueza, maquia, velha e cá Achei que cê fosse mais uma, mas cê não é mais uma não Hoje ela é minha menina Linda mulher liberta Hoje ela é minha menina Linda mulher liberta Linda mulher liberta Lindo da cabeça aos pés Tranças de Iphone 10 Me lita e me irrita as Loucos queimamos papéis Quente como seus cafés Foda igual Marta das Cela é fifi o seu pés Pisa que eu tô nos seus pés Te fazer sorrir sempre foi tão bom gato Mesmo sem saber porque Te fazer gemer sempre foi tão bom gato Eu amo quando começa a mexer Tira a roupa toda no meu quarto, sua safada Amarra as tranças, vinte e quatro, pede mais tapas Vindo tudo muito bem, era o que eu achava? Camisa da cabeça que mais faltava Encosta o corpo no meu Preta não solta minha mão Se for pra te vir partir Vai partir meu coração E eu te juro, te juro Tenho planos pro futuro Sei quero, mas ainda mudo Me dá seu coração, seu coração Sei que ama, não desfaça Rebolando, tu me mata Só me pode quando trava Nada longe, pede a graça Tchurutu, 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 tchurutu Tchurutu, tchurutu, tchurutu É em primeira vez que eu te vi Preta eu me apaixonei Linda da cabeça aos pés Tranças de iPhone X Me elita e me irrita as Loucos queimamos papéis Quente como seus cafés Foda igual Marta das Cela é fifi o seu pés Pisa que eu tô nos seus pés Esse é o Tipo Assim no Youtube Gelo no copo, brisa na mente, brilha nos dentes Mas nada se compara com a cor de seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você Onde veio essa cima é meu pra escolher Foda na cama, toda semana Cê vagabundo, eu sei me dama Gelo no copo, brisa na mente, brilha nos dentes Mas nada se compara com a cor de seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você Onde veio essa cima é meu pra escolher Quer desfrutar da minha fama, pega e me chama Primeiro me odeia, depois fala que ama O Roche, diz que me ama Meu amor, você mentiu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome Cê fez de que não me conhece, mas pra mim tá no mal Bebe esse copo, DJ Vim mostrando a calcinha da Fendi Fora o que nós bateu de frente Qual motivo pra não é não ficar? Gelo no copo, brisa na mente, gelo na joia, brisa na gente Mas depois sempre, cê nunca me esquece Eu entrei na sua mente, eu tô sempre um pra sofrer O Roche Gelo no copo, brisa na mente, brilha nos dentes Mas nada se compara com a cor de seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você Onde veio essa cima é meu pra escolher Suas amigas já me esquece Gelo no copo, brisa na mente, brilha nos dentes Mas nada se compara com a cor de seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você Onde veio essa cima é meu pra escolher Quer desfrutar da minha fama? Pega e me chama Vira e me odeia, depois fala que ama O Roche Diz que me ama Meu amor, você mexeu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome Cê fez de que não me conhece, mas pra mim tá no mal Bebe esse copo, DJ Vim mostrando a calcinha da Fendi Porque nós vai ter o de frente Vamos te roubar, não é não ficar Gelo no copo, brisa na mente Gelo na joia, brisa na gente Nada é pra sempre, cê nunca me esquece Eu entrei na sua mente, eu tô sempre um pra sofrer o Roche René se ovo canas Ele quer fumar meu eyes Fala que sou foda na cama Não vai embora jamais René se ovo canas Ele quer fumar meu eyes Fala que sou foda na cama Não vai embora jamais Gelo no copo, brisa na mente Brilha nos dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes Bebê pode pegar elas pra você Onde veio essas, tem mil e mil pra escolher Você mentiu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome Você fez de que não me conhece, mas pra mim tá no mal Bebe esse copo, DJ Vim mostrando a calcinha da Fendi Bora que nós vai ter de frente Vamos te roubar, não é não ficar Gelo no copo, brisa na mente Gelo na joia, brisa na gente Nada é pra sempre, cê nunca me esquece Eu entrei na sua mente, eu tô sempre um pra sofrer o Roche Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, esse é o tipo assim do YouTube Meu drip ainda combina, só que hoje tá mais caro Minha melanina deixa tudo destacado Tanto um bilhão de rimas, um milhão de siglas E um milhão de vidas que hoje vivem do meu lado E eu faço chover Faço chover E eu faço chover É que eu sou pop, compro a loja e faço um closet pra ver Empilho, prana, te amarela, tipo um castelo Tem que se foda esses flash, nunca foi o que eu me gere Sonhei com o mundo, aos meus pés e aos poucos de renda Isso é tão bom, um sabor de limão Vai devagar, ou você cai no chão Abaixa a pressão, embaça a visão Sim, eu quero muita grana pra eu ter poder Hoje existe quem mata e morre por mim Eu também mato e morro por todos vocês Ainda essas esquinas são da minha estri Cês nem competem, não, cês são freguês E dentro do meu corpo tem a cura pra uns cinco resfriados diferentes Tão diferente Tão diferente Que fez de perco o foco com essa bunda rebulando Cê não sai da minha mente Da minha mente Quando vai bater Não vou acender Mais um pra acompanhar o efeito da MD Tudo vai escorrer Quando vai bater Vai bater E eu faço chover E eu faço chover É só você querer É só acreditar É só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir Deixa eu te tocar Eu me entrego a você Pra vida toda Amor é só você querer É só acreditar Meu plano é te levar em volta Digo com toda sinceridade Digo com toda sinceridade Cata o que me faltou em notas Me sobrou em força de vontade Tem que decidir Se quer adiantar suas roupas Coisas pessoas e me assumir Sumir de uma vez De uma vez Igual a você Eu sei que não tem De 0 a 10 do Nota 100 Você pode ser minha rainha Você pode ser minha rainha do funk Você pode ser minha rainha do funk Amor É só você querer É só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir Deixa eu te tocar Eu me entrego a você Pra vida toda Amor é só você querer Deixa eu te querer Deixa eu te querer Quero namorar você Rainha do baile Gato o que fiz Foi maldade Mas queira me perdoar E eu não vim pra lhe criticar Vim pra relembrar Desse jeito que você faz Nosso sonho não vai terminar Nunca tá você só Tem que decidir Se quer adiantar suas roupas Se quer adiantar suas roupas Desse jeito que você faz E me assumir de uma vez Igual a vocês que não tem De 0 a 10 do Nota 100 Você pode ser minha rainha do funk Amor É só você querer É só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir Deixa eu te tocar Deixa eu te tocar Deixa eu te sentir Deixa eu te tocar Amor é só você querer É só você querer É só acreditar Sua fé move montanhas e ideias loucas Deixa eu te sentir Deixa eu te tocar, se eu me envergo a você Pra vida toda, amor é só você querer DJ, solta o som para todos os apaixonados Bye Bye Gust, manda um vídeo pra mim Tocar, querer Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube